Item 3, processo 48.521.19.2014.16. Homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 6 de 2014, denominado leilão A-5 de 2014. Diretor relator, doutor André Petone. Senhores diretores, antes de adentrar ao relato de meu voto, só faço um registro que hoje, 7 de abril, se comemora o dia do jornalista. Logo, parabenizo toda a imprensa e, sobretudo, dos jornalistas que aqui cobrem a sessão na ANEL. A missão do jornalista, que é de informar, é uma missão muito nobre. E esse trabalho de cobrir sempre as decisões que afetam o setor elétrico, deixando a sociedade e o consumidor de energia informado, senhores diretores, é digno de homenagem aqui do nosso colegiado. E ressalto também que é uma grande satisfação a interação constante e de elevado nível com os profissionais de imprensa que aqui atuam, e, assim como nós, partilham também do interesse público e prezam também, como nós aqui da ANEL, pela ampla informação à sociedade. Então, fica o registro. Parabéns aos senhores que cobrem a nossa sessão e parabéns aos jornalistas. Bom, passo ao relato aqui do item 3. Em 28 de novembro de 2014, foi realizado o leilão número 6, que foi o 20º leilão de energia proveniente de novos empreendimentos, o A-5 de 2014. Então, adotando uma prática para dar celeridade às outorgas, à medida em que os empreendedores vencedores do certame se alcançam a condição de ser otorgado, a gente, ao invés de esperar todos, já vai liberando lotes. E assim o fizemos para esse leilão A-4. Perdão, para o leilão A-5 de 2014. Então, só vou passar aqui rápido, fazer um resumo aqui do voto. Nós tivemos, em algumas sessões, aprovando aqui alguns empreendimentos. Registro foram 51 empreendimentos habilitados pela EPE. E em 29 de janeiro de 2015, pelo despacho 204, a Comissão Especial de Estação habilitou vencedor de 12 empreendimentos. Em 9 de fevereiro e também em 20 de fevereiro, a Comissão habilitou outros 30 empreendimentos, já são 42. E desse modo, a própria CEL agora, já em 27 de março, habilitou outros 7 vencedores. Então, nós estamos tratando aqui desse grupo de 7 vencedores. Então, pela terceira vez, a gente traz esse processo à pauta para habilitar, homologar aqui o leilão para esses 7 vencedores, tendo em vista que os mesmos já reúnem as condições de serem aprovados. Esse é o relato. A procuradoria, não sei se quer se manifestar. Ok. Então, concluindo aqui, nós estamos tratando aqui de... da proposta da CEL para nova homologação parcial. Então, conforme se verifica dos relatórios da CEL, os documentos de habilitação apresentados pelas vencedoras foram analisados quanto às exigências da sessão 11 do edital. E, assim, nos termos do item 11.4, todas as falhas foram sanadas. E, após toda a instrução, a CEL encaminhou o processo para apreciação por essa diretoria. Verifica-se, pois, que dos 51 empreendimentos vencedores, 42 já tiveram seus titulares habilitados. E adjudicados. E outros setem atendem aos requisitos de habilitação, é o que faremos agora, portanto, remanescendo apenas dois empreendimentos pendentes de documentação. Passo logo ao dispositivo. Confruco nessa análise, considerando que consta do processo 48.500.00.2119.2014.16, voto por homologar parcialmente e adjudicar o objeto leilão número 6, denominado leilão A-5-2014, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2019, na forma da minuta de aviso de homologação e adjudicação. E aqui a gente está tratando da eólica São Bento do Norte 1, São Bento do Norte 2, São Bento do Norte 3, São Miguel 1, São Miguel 2 e São Miguel 3. Esses seis empreendimentos do consórcio São Miguel e também da UTE MAUA 3, que é da Amazônia Geração e Transmissão de Energia. É o voto. Em discussão, aqui só registrar e reforçar o que disse o doutor André, que eu acho que foi um avanço importante que a comissão de licitação traz já de outros processos, na medida em que vai avançando o atendimento às condições do edital, essa homologação, adjudicação, porque se ganha tempo na largada, vamos dizer assim, do processo. Então, isso é um esforço que a ANAEL faz do que diz respeito à sua parte, para realmente antecipar ao máximo essa homologação e adjudicação, para que os prazos sejam alcançados. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por homologar, parcialmente, e adjudicar o objeto do leilão 6, 2014, ANEL, denominado leilão A-5, 2014, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2019, na forma do aviso de homologação e adjudicação, como relata o diretor André, para as eólicas São Bento do Norte 1, 2 e 3, São Miguel 1, 2 e 3, e para a UTE Mauá 3. Próximo item. Próximo item.